Existe uma característica que empreendedores de alta performance têm e também que eu carrego nos meus negócios. E isso nos faz, por exemplo, chegar cada vez mais em níveis mais elevados de resultados. Qual é essa característica? Como ela pode ajudar você também a ter alta performance? E quais são algumas dicas que eu deixo claras para você em relação a esse assunto? É o que eu vou te falar nesse vídeo aqui, mas ó, antes de mais nada, já deixa seu like aqui. Isso é importante para que outras pessoas também sejam impactadas com esse conteúdo. Essa característica chama-se a insatisfação permanente de resultados. O que é essa insatisfação permanente de resultados? É um efeito que eu tenho e que empreendedores de alta performance também têm de nunca estarem satisfeitos com os resultados adquiridos. Só que essa insatisfação não é a mesma coisa de você estar infeliz com relação ao seu negócio. De seu negócio, por exemplo, não fazer sentido para você. Mas é uma sensação de você não se acomodar nunca. De você saber que sempre você pode continuar avançando. Só que para isso de fato acontecer, você precisa considerar alguns aspectos importantes. A primeira coisa que eu vejo, por exemplo, de pessoas que não conseguem atingir altos níveis de performance é o fato de elas comemorarem muito os seus resultados. E, consequentemente, ao comemorar muito os seus resultados, elas entram num estado de zona de conforto. E, consequentemente, elas acham que aquilo que elas conquistaram é definitivo. O sucesso nunca é definitivo. O negócio nunca pode parar. Só que quem tem essa insatisfação permanente, ele está buscando um nível mais acelerado de evolução no seu negócio. E, com isso, ele consegue escalar. Dentro dos negócios digitais, esse termo escalar é muito comum aplicado, por exemplo, a campanhas de marketing. Então, você tem uma campanha que está dando resultado e você tem duas coisas que você pode fazer. Você pode simplesmente ficar parado ali, aonde você está, ou você pode começar a escalar. À medida que você escala uma campanha, os seus resultados, eles acontecem, mas não na mesma proporção. Quando você vai para o seu negócio, também as coisas são bem parecidas. Você começa a escalar o seu negócio e aí o seu negócio, ele não vai tendo a mesma performance que ele tinha quando ele era menor, sob o ponto de vista percentual, por exemplo, de resultado, mas ele tem uma maior abrangência. E ele permite, por exemplo, que você vá evoluindo aí em relação aos seus resultados. Para te ajudar a desenvolver isso, eu vou te dar três dicas, até anotei aqui para eu não esquecer. Eu vou te dar três dicas aqui para você, então, por exemplo, ter esses resultados. A primeira dica é você fazer comemorações curtas. Como eu já falei para você, se você comemorar de forma muito longa, você vai perder o foco. Então, comemore e comemorar é importante. Por exemplo, você está com o seu time, o seu time entregou um resultado bacana, vocês atingiram um resultado muito diferenciado fora da curva, então comemore. Comemore com o seu time, tenha aquele momento de alegria, mas não torne essa comemoração definitiva. Não encare isso como sendo definitivo, como sendo o ápice que você atingiu. Então, normalmente, o que eu faço com os meus times é, ótimo, nós fizemos um excelente resultado aqui nesse projeto. Só que no próximo, nós vamos melhorar isso, isso e isso, ou nós vamos alcançar isso, isso e isso, ou esses pontos aqui poderiam ter sido diferentes, trabalhado. Então, a gente sempre vai avaliar o que é que a gente pode fazer mais. Então, essa é a primeira dica que eu deixo. A segunda dica é você entrar num ciclo de superação contínua. Esse ciclo de superação contínua te faz você sempre fazer essa análise do que está acontecendo. Então, por exemplo, você atingiu aquele nível de resultado, só que para você chegar a um próximo nível, para você chegar a uma superação contínua, você sempre precisa avaliar o que é que foi negativo naquele resultado. Por melhor que você tenha um resultado naquilo que você faz, sempre existem algumas coisas negativas que podem ser melhoradas. Então, quando você olha, por exemplo, grandes esportistas, eles têm pessoas que analisam cada movimento desse esportista. Por exemplo, o cara que vai fazer o salto lá, ele analisa cada movimento do salto para entender que aquele movimento que ele fez poderia ser melhorado para que ele pudesse ter uma performance melhor que seja mínima suficiente no próximo salto. Ou, por exemplo, quando você analisa ali jogos, por exemplo, existe um estatístico que fica analisando, por exemplo, os resultados individuais, somando com resultados coletivos e fazendo uma série de análises estatísticas para quê? Para entender melhor a performance de cada atleta. Outro fator também, após cada jogo, eles fazem exames para poder entender como é que o corpo dele, qual é a sensação que o corpo dele teve, e fugiu a palavra agora, em relação àquele esforço que acabou de acontecer. E isso, consequentemente, ajuda que eles possam preparar o atleta para um melhor desempenho numa próxima temporada, num próximo jogo. Desculpa que eu não sou especialista em jogos, mas eu olho o aspecto que eu acabei de citar em relação a isso. Então, nesse ciclo de superação contínua, você sempre vai fazer essas análises. E aí, você metrificar o seu negócio faz uma grande diferença. Quem trabalha especificamente com lançamentos, precisa fazer toda uma análise do lançamento para poder entender como é que foi o resultado do lançamento e o que é que pode ser melhorado, o que é que pode ser analisado criticamente para você ter melhores resultados. É um jogo que vai te dar melhores resultados. E também, esse aprendizado evolutivo. Conforme você vai avançando, é a terceira dica, tá? Conforme você vai avançando, você precisa entrar no estágio de aprendizado evolutivo. Esse estágio de aprendizado evolutivo te força a você aprender sempre. Você nunca aprendeu o suficiente para você ter resultados permanentes em relação ao seu negócio. Os negócios como um todo, eles evoluem do ponto de vista de aprendizado, de técnicas, daquilo que você pode fazer. Entrar nesse ciclo de aprendizado contínuo, você sempre buscar um novo aprendizado, e você entender que se trata de um aprendizado evolutivo, ou seja, para você atingir um outro nível, você vai ter que aprender algo mais. Por exemplo, você está fazendo tráfego em relação ao seu negócio. Para você atingir um novo nível em relação à capilaridade que o seu negócio pode ter, talvez você tenha que ter outras fontes de tráfego, que te leva, por exemplo, a um aprendizado completamente novo, que te leva a algo que você tem que fazer que você não sabia antes. E aí você vai num outro nível de aprendizado. Seu negócio cresceu, e aí a gestão que você tinha com o seu negócio quando era desse tamanho, não vai ser a mesma gestão com o seu negócio desse tamanho. As técnicas de gestão são diferentes, as responsabilidades são maiores, a formação, a base do time tem que ser maior. E aí, consequentemente, todos têm que aprender em relação a isso. E aí você também precisa se cercar de pessoas que também curtem alta performance. Se você acha que vai alcançar níveis de performance sozinho, você está enganado. Você precisa de pessoas que vão ser os seus braços para as coisas de fato acontecerem. Feito isso, você vai ter melhores resultados. Tá bom? Espero que tenha feito sentido para você essas dicas aqui. Deixe seu comentário o que você achou e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau.